Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 12 de setembro, e agora são 19 horas e 37 minutos no Horá de Brasília. Nós estamos ao vivo falando aqui da nossa central de comunicação na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. E o nosso objetivo nesse período que antecede o culto é conversar um pouco com o pastor que vai conduzir o culto. E nós temos hoje a participação do pastor Gideuti Gueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, e que vai conversar um pouco conosco aqui, vai trazer algumas informações. E o pastor Gideuti é uma pessoa que, além de ter toda uma história profissional de trabalho na sua área, que é a área de odontologia, também tem alguns livros que foram escritos, e nós vamos pedir que ele fale um pouquinho acerca dessas publicações, desses livros que foram escritos, e também de algumas homenagens que ele recebeu. E, na sequência, ele vai, naturalmente, já fazer uma introdução daquilo que vai ser trazido na mensagem de hoje, no culto de hoje à noite, que tem uma direção toda especial. Há 20 anos atrás, no dia 11 de setembro, o mundo inteiro assistiu, atônito, a um evento que chamou a atenção de todo o planeta. Ali, aquela ação nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, no Pentágono, enfim. E essa, a aplicação desse fato, sob o aspecto profético, será a direção da palavra que nós vamos ouvir hoje. Então, eu estou aqui no nosso estúdio, na Central de Comunicação. O pastor Gideuti está no estúdio remoto, que foi montado na sua residência. Por isso, eu vou já passar a palavra ao pastor Gideuti e pedir que ele faça uma breve abordagem desses três temas que foram colocados aqui, as publicações, as homenagens e também a questão da mensagem de hoje. Pastor Gideuti, boa noite, a paz do Senhor. Passamos a bola para o senhor aí. Eu agradeço a palavra. Um abraço também a você, Josias. Josias, tem estado à frente da comunicação da Igreja Cristã Maranata. Na verdade, o pastor Josias fez uma primeira, umas perguntas. E eu vou responder sucintamente, porque o nosso interesse, na verdade, não é a pessoa. É aquilo que nós vamos dizer. Mas, de qualquer forma, vivemos uma vida de trabalho. Eu me formei na Faculdade de Odontologia do Estado do Espírito Santo. Depois, fui convidado para o magistério, o curso superior ali da universidade. Prestei trabalhos em outras ocasiões, em outros locais, como foi a Escola de Aprendizos de Marinheiros do Espírito Santo, Marinha de Guerra. E a minha vida profissional foi bem longa, porque, na verdade, eu fiquei como um dos últimos profissionais a me aposentar. Trabalhei muitos anos aqui na cidade de Vila Vera, era uma cidade que não tinha profissionais formados. Depois, em um grupo grande, hoje, temos uma cidade muito bem servida de grandes profissionais. Mas, quem tem a idade que eu tenho, não tem nenhuma novidade em receber títulos e comendas que recebemos na vida profissional, também no magistério, quando trabalhamos ali na Universidade Federal. E também como pastor e responsável, em parte, pelo governo da Igreja Cristã Maranata. Dizendo o seguinte, que todos os benefícios que tivemos, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi apresentado a nosso respeito, desrespeito, principalmente, a obra que temos a alegria, o prazer de trabalhar nela, que é a obra do Espírito Santo. Não somos donos de nada, não temos os recursos, não usamos os recursos dessa Igreja, jamais usamos, e vivemos para servir o Mestre. Muitas homenagens, é verdade, no governo, inclusive no Senado, tivemos lá, demos uma palavra, falando a respeito da nossa fé, daquilo que conhecemos, daquilo que entendemos. E alguns escritos, como sobre fé, sobre o louvor da Igreja Fiel, diversos outros que não é necessário mencionar aqui, porque não vendemos livros. Aquilo que nós temos produzido, escrito, é resultado daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que estamos ouvindo, por parte dos nossos irmãos, as colaborações que são trazidas, e algumas colocamos em ordem para que se perpetuem historicamente. Então, tudo o que fazemos é no sentido de glorificar o nome do Senhor. Vivemos aqui, em Vila Velha, aproximadamente, 89 anos, viemos aqui para Vila Velha. Temos uma história aqui, nessa cidade, de muitos amigos, conhecidos, pessoas que nós estimamos, um povo que sempre esteve no meu coração. Mas, de qualquer maneira, a nossa palavra hoje está voltada para o dia 11 de setembro, que foi uma marca que ficou na história do mundo. Uma surpresa desagradável, triste, de abatimento, mas que, para nós, tem um significado. E eu gostaria de, hoje, aproveitar essa ocasião para trazer aquilo que é profético. Nós estamos vivendo uma existência, uma história, cada um constrói a sua história e o mundo também. E nós caminhamos na esteira histórica do mundo. Quem se lembra desse dia, que viu imediatamente, quer dizer, através dos meios de comunicação, televisão especialmente, quem viu também os anúncios, os avisos, as reportagens de rádio e todo tipo de comunicação, se assustou. E eu presenciei, porque eu estava em determinado lugar, quando fui advertido, olha, ligue o seu aparelho aí, porque está ocorrendo algo estranho nos Estados Unidos. E assim nós fizemos, mas o que sobrou de tudo isso foi aquilo que vivemos, que são os ensinos do seu Jesus, são as suas previsões, aquilo que está na Bíblia, muito claramente. E hoje quero mostrar esse acontecimento como um sinal, como uma advertência. Se isso é um juízo, eu não posso avaliar isso como juízo, mas eu posso avaliar isso como um sinal, como um aviso, como uma advertência. Lembrando o seguinte, dizendo mais o seguinte, afirmando o seguinte, o mundo, o mundo não se sensibiliza mais. O mundo perdeu a sensibilidade ao projeto de Deus. Deus cria o homem, ele vive a sua existência, ele sabe o que é a vida, ele não consegue entrar nos mistérios da ciência que estão aí. Ontem eu estava vendo um programa, aliás, foi pela madrugada, onde estava mostrando o universo, a história, os fatos relativos ao universo, coisas grandiosas, não dá para a mente humana entrar nisso. Mas mesmo assim, o homem, ele fica senhor de si, como se ele fosse o dono e criador das coisas que aqui estão. E ele deixa passar essa oportunidade de se relacionar com Deus. Porque, na verdade, o desejo de Deus sempre foi, a Bíblia mostra e aponta homens que tiveram a intimidade de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jefté, Sansão, tantos outros, homens, Davi, Salomão, homens que tiveram intimidade com Deus. E Deus falava a respeito deles com os seus amigos, assim, Abraão, meu amigo, que coisa extraordinária. E Davi, homem, ele fala assim, Davi, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade, que coisa extraordinária. Como é que Deus se revela? E é por esse meio, por esse motivo que ele se revelou aos profetas, aos servos do passado. E hoje nós vamos nos referir a que é o profeta Sofonias. Sofonias viveu aproximadamente 500 a 600 anos antes de Cristo. Mas ele traz uma profecia para os nossos dias, para o nosso tempo. Dentro de alguns instantes, portanto, estaremos falando a respeito desse momento profético que estamos vivendo, e da necessidade que temos de observar o tempo e as estações. E a palavra do Senhor Jesus sempre é essa, olhar o tempo e as estações. O dia ninguém sabe. Há uma surpresa para o mundo que virá. O mundo não se assusta mais com nada, parece. Nós estamos vivendo uma pandemia que todos estão sofrendo. Nós estamos vendo outras ocorrências no mundo, queimadas, temperatura mudando, deslizamentos, mudanças climáticas como se fosse até destruição, de certa forma, migrações, migrações. As pessoas não têm mais lugar para ficar. O mundo parece que ficou pequeno. E as migrações estão aí. Em grande quantidade. Milhares, milhões. O ano passado, mais de 40 milhões de pessoas se deslocou, né? De seus países, de suas cidades, migrando, experimentando os maiores obstáculos, os mares agitados. Alguns barcos ficaram no meio da viagem. Homens, mulheres e crianças se perderam no mar em busca de alguma coisa. O homem está sem rumo. Nós não estamos entendendo, mas Deus é provedor de todas as coisas. E Ele sabe que tudo isso, tudo isso tem um motivo. Tudo isso significa para nós sinais proféticos que estão na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu vou mostrar isso hoje, de certa forma, da maneira mais rápida possível, mas eu gostaria que aqueles que nos ouvem tivessem toda atenção para esse momento, porque se trata de um aviso solene da paz do Senhor para as nossas vidas. não somos melhores do que ninguém, não temos motivo nenhum, nem preocupação nenhuma, no sentido de querer levar alguém para o céu, não é nosso propósito, não temos uma religião extraordinária para você seguir, não temos. nós temos um caminho que é Jesus, nós vamos mostrar o homem viva esse caminho e caminhe nele. Diz o profeta, esse é o caminho, andar nele. Uma coisa é você conhecer o caminho, conhecer Jesus, a outra coisa é andar nele. Conhecer Jesus, qualquer religião fala nele. E Jesus é bom mesmo, e os elogios a respeito de Jesus são extraordinários, mas o que importa a ele é aqueles que o seguem, são seus seguidores. Então a luta é essa, e essa luta não é sua somente, é do Espírito Santo. Assim, meus amados ouvintes, aqueles que estão conosco, conectados nas nossas redes sociais, YouTube, diversos, outras redes, satélite, falando para as igrejas, nós gostaríamos de que todos pudessem levar em conta essa palavra dessa noite como um aviso solene, uma advertência, um lembrete de 20 anos, 20 anos que estão aí à nossa frente, ficaram lá atrás, é verdade, mas profeticamente à nossa frente, mostrados para mostrar o que é o homem, os valores materiais, a segurança e o projeto de Deus para a vida do homem. Assim, vamos aguardar o momento que seguiremos logo após o início desse culto que se processará às 20 horas, às 20 horas, em ponto, estaremos dando início a esse culto de glorificação e adoração ao nosso Deus. Portanto, até já. A paz do Senhor. Obrigado, pastor Gedeuti, por essa introdução que foi feita, pelas informações que foram trazidas, agora são 19 horas e 52, quase 53 minutos, e então daqui a pouquinho, às 20 horas em ponto, nós voltaremos neste mesmo link que você está assistindo para o início do culto, do culto. Há um tempo, inclusive, faltam sete minutos ainda, há um tempo para você convidar aquela pessoa que você não convidou ainda, enviar o link para essa pessoa, para quem você quer que essa pessoa conheça, por quem você está orando, para quem você quer dar uma coisa, um presente, uma coisa boa, mande o link para essa pessoa, porque daqui a pouquinho a gente começa o culto. Dá tempo, tá certo? Então, daqui a pouco estamos de volta a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.